Música Beleza, tudo certo Acabei de colocar O vídeo no ar pra vocês Ai E vamos nós Até vir Faz lá meu povo, muito bom dia Muito boa tarde Muito boa noite Agora são 20 para as 11 da manhã Meu pai acordou muito mais tarde hoje Né Leão Todo mundo de roupa ainda Esse pai, não, tá louco Tá frio hoje gente São 20 para as 11 da manhã Putz, eu não vi Poderia ter visto, pera aí, eu vou ver Vou ver, vou ver Ó, fui pegar o celular pra ver É Agora não tá tanto E nem são mais 20 para as 11 São 7 para as 11 Tá 19 graus Eu deixei os cachorros com roupa Por um tempinho a mais Porque, né Tava meio frio, então Eu fiquei com dó deles Eu acordei meio atrasado hoje Nem filmei para vocês Porque eu nem pensei em filmar Eu acordei Vem cá piratão Vem cá Eu já passei remédio no pirata Tá gente Eu acordei e uma das primeiras coisas que eu fiz foi Dar remédio para o pirata Coloquei comida para as galinhas Porque eu já acordei mais tarde do que o normal E eu gosto de dar comida para as galinhas primeiro Então já fui lá Recolhi um ovo Nossa Calma, calma, calma Tá preso no seu próprio pé Boba Recolhi aqui as As toalhas deles E tô pensando em comprar Né, Leãozão Aquelas Olha Saiu o plástico da casinha E tô pensando em comprar aquelas almofadas Mais grossas Para pôr para eles aqui Dentro da casinha Só que daí eu tenho que pôr E de manhã cedo eu tenho que tirar, né Né, Leão Né, Leão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Já coloquei água para eles também Que tava faltando de ontem Hoje é terça-feira Um dia Após O vídeo que eu gravei para vocês Que vocês estão assistindo Já assistiram na verdade, né Estão assistindo no momento que eu tô gravando O que aconteceu? Eu fui dormir uma tarde Era mais de um e Era um e Um e pouco E Deixei o vídeo Salvando no meu PC Fiquei torcendo para ele não dar pau Igual o outro Da outra vez, né Do outro final de semana Ah, professor, me tomo atenção E aí Eu coloquei meu celular para despertar Três e meia da manhã Para mim Desligar o computador Que ele ficou ligado Eu tava muito cansado Acabei não acordando Eu fui acordar às cinco e meia da manhã Meio preocupado E escutando alguns barulhos Aí eu corri lá no quarto Que era lá no quarto Onde ficam os ovos E os pintinhos E na verdade eu acho que era a Pink Que tava lá Ela tava brincando lá Acho que alguma coisa Tava fazendo barulho Aí o que aconteceu? Tentei voltar a dormir Aí esses cachorros Começaram a fazer barulho com os ossos Aí eu fui pegar os ossos deles E fui guardar Porque senão eu não consigo dormir Aí já pulei aqui, né Pra pegar os ossos E aproveitei e arrumar Pra eles As cobertinhas Porque eles escutam coisas de noite Eles levantam Sai correndo pra lá, né E aí fica toda bagunçada A cobertinha deles E eles não conseguem arrumar sozinhos, né Eles não conseguem arrumar sozinhos Aí o que acontece? Acontece que eles ficam dormindo No meio no frio Então eu levantei Aí depois Demorei pra pegar no sono Começou o creme da dor de barriga Levantei Fui no banheiro Tomei banho Eu não gosto de ir no banheiro E não tomar banho Eu tenho que tomar banho Aí levantei Nem tomei banho Porque eu já tinha tomado, né Vim fazer as coisas Abri aqui Quando tava um pouquinho mais quente Mas não tava tão quente Como falei Tava meio frio Tirei agora a roupa dos cachorros, né Que vocês viram Soltei o vídeo pra vocês Coloquei o outro Pra ir mandando Já pro YouTube E quando eu acordei de madrugada também Eu já coloquei ele pra ir renderizando Aí eu acordei 10h20 Fui fazer todas essas coisas E agora eu preciso Cuidar dos pintinhos Pera aí Vamos pra dentro Olha aí O vídeo tá enviando pra vocês A parte 2 A pink aí E os pintinhos estão aqui E aí o que acontece Preciso guardar todas essas coisas E preciso fazer a raçãozinha deles também Então resolvi filmar pra vocês Vamos tirar esse baldo aqui Vamos começar a separar algumas coisas aqui Isso daqui eu vou levar pra lá Que eu tenho um pouco ainda Não sei se eu vou usar Vamos deixar aqui por enquanto Preciso dar banho no pirata também, gente Mas eu não vou dar banho nele hoje Porque tá frio E pra ele ficar lá fora no frio Eu não quero Então eu vou esperar Ou depois do almoço mais tarde Ou eu dou banho nele outro dia Então vamos ver Esse daqui é doce do barquinho Deixa eu ficar Esse daqui É doce com a mão longa Esse daqui é doce com a mão longa Esse daqui é da ruivinha Fica lá Esse é doce com a mão longa Esse é doce com a mão longa Aí esse Levo os portinhos Provavelmente vai cair Tudo bem Esse fica aqui Esses são da Pink Então aqui tem o outro Já que eu tava usando Esse aqui era a raçãozinha mais velha da Pink Então eu pego as novas Guardo duas Aí essa daqui Bom, vou guardar as três na verdade Depois eu E essa daqui Eu vou colocá-la pra ela no pote Vou dar esse aqui Só pra cá Vamos lá Esse pote aqui ainda tá acabando E esse aqui já acabou Então a gente pega esse aqui já acabou Rasga ele Pronto Pronto Fiz o da Pink tá certo Já tô tendo por um bom tempo agora Agora Vamos pegar O que foi Me via E eu tenho papadinho Vamos pegar Esse aqui acho que é das galinhas Esse aqui é das calopsitas Então das calopsitas a gente traz pra cá Vamos guardar aqui também Vamos pegar esse porquinho Vamos pegar um pouco pra cá A hora que tiver acabando Aqui tá meio cheio ainda Mas eu já aproveitei a viagem Meio cheio não Tá na metade É Meio Deixa isso aqui Vamos ver agora Agora aqui é tudo das galinhas Vou trazer pra cá Acender a luz Yeah Então vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou preparar Oi A ração dos pintinhos Eu vou pegar Um copo de quirela Dois Da mais fina Vamos pegar aqui As minhas rações Vamos precisar Essa aqui é a inicial Um copo Dois copos Guarda Pega a ração de crescimento Um copo Dois copos Agora a gente mistura bem Vou tirar daqui Vou tirar dali Pronto Tá feita Vamos colocar pra eles Já Porque ali eles estão sem Então vamos encher o potinho deles De comida Vamos dar pra eles Que cansado Devante aqui Pra mim Agora Vamos fazer aqui A das galinhas Ainda tem um pouco Mas já tá acabando Tá vendo Então vamos fazer já Vou fazer Eu faço do mesmo jeito Usando as medidas Na verdade Não é bem Do mesmo jeito Uma Duas Três Agora Vamos fazer o seguinte Aqui ó Tem um pouco de mix E um pouco de ração Aqui já Que sobrou da outra vez E o saquinho estourou Então ali tem mix De calopsita E tem um pouco de ração De codorna Mas Eu vou pegar outro Coisa aqui De ração de codorna Vamos colocar aqui Aí eu vou colocar É tudo Aí eu acrescento Mais os outros Não tem problema Então vamos fazer assim ó Como eu coloquei mais Vou pegar mais Um pouco de Quirela Beleza Acho que melhor pegar um pouquinho Mas ainda é que ali Já tinha outro volume De outras coisas também né Mas tá bom Então aqui ó Deixa eu ver Pera aí Tira isso aqui pra cá Aqui ó Aqui é só ração de Codorna Então a gente pega esse saco Põe pra cá também Aqui fica ração de codorna Aqui tem a farinha de calço Ou farinha de osso Ou farinha de ostra Cada um fala de um jeito Joga um pouco aqui pra eles Esse não é muito não Viu É meio azóio esse Acho que eu posso pôr um pouquinho mais Tem bastante ração Deixa eu guardar aqui dela Que eu já não vou usar mais Pera aí Vou passar esses dois pra cá E esse aqui Vou pôr pra cá Beleza Agora esse aqui A gente põe aqui E só Agora só falta Ah não Falta mais Calopsita Tinha um pouco Mas não tinha muito Tanto que pôr mais Então aqui vamos Beleza Esses dois pacotinhos aqui A gente guarda Aí Cadê Um desse eu não vou usar Então já põe inteiro aqui E a gente pode fechar Guardar esse aqui O outro saco a gente guarda Em outro lugar Vou pegar uma tesoura Agora aqui gente Tem um jeito Meu avô me ensinou uma vez Mas Eu já não lembro mais Como é que faz Infelizmente Eu não tenho mais Meu avô Então Eu não sei mais Abrir esse saco Da maneira correta Às vezes eu acerto Às vezes eu erro Tem um lado Que a gente corta aqui E depois a gente só puxa E vai abrindo Todo o saco aqui Mas eu não sei mais Fazer isso Então vamos fazer assim mesmo Eu consigo tirar a ração E não derrama muito também Caso o saco ouvi Vamos completar aqui Com a ração de poedeira Agora E é isso Agora a gente guarda esse saco E é Vou guardar Eu preciso limpar a minha chocadeira Lavar ela por dentro Para colocar outros ovos depois Vou guardar o que é Bom, agora Vamos mexer isso aqui Agora eu deixo meio que um buraco aqui Para colocar esse outro saco de ração Colocar um dos pintinhos aqui E guardamos Está pronto Aqui está beleza Agora vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Comida dos portinhos aqui Está acabando Então vamos fazer Comida dos portinhos Vamos pensar um restinho Aqui Essa E esse Oito Eita Nossa Põe um inteiro desse Não é comum Que tem dois Vamos para cada pote Agora Vem esse O blend E aí eu faço o que? Eu não estou misturando Tanto quanto antes Eu coloco só o blend em um Antes eu misturava os dois Um pouco em cada pote Agora não Ó Então ficou Delícia da horta aqui E o blend aqui Assim Tem uma variedade maior De sabor para eles Sei lá É o jeito que eu estou fazendo agora Aí a gente vem com Este daqui De qualquer Complexo Complexo com esse Faltou Como eu imaginei que seria Tinha um restinho Mas não era o suficiente Então já comprei outro Vamos botar aqui Vamos botar mais um pouco desse E aí fica assim E o outro fica um pouco diferente Porque tem uns coraçãozinhos vermelhos Então deixa aqui Aí eu vou usando o que já está mexidinho Já recolhi os ovos E já virei todos os outros aqui Já também comi o meu pólen Vamos ver dos camundongos Como é que está Dá para fazer Dá para fazer Mas ainda tem Fazer mesmo assim Vai Vou dividir Para não ficar nem lá nem cá Vamos pegar aqui Já que eu comprei Já que eu comprei este aqui novo Vou começar testando este aqui Testando não né Vou começar colocando ele Já não adiantou nada Este negócio Mas está bom É cheiroso E é bonito É bonito hein Um tô pra eles Metade pra cada Da próxima vez qualquer coisa Eu compro Igual pra eles Um pra cada Sei lá Muito cheiroso Gosto tem Aí deu desta também É isso aqui Muita gente Que acompanha o canal Há muito tempo Já vai reconhecer Porque eu já dava Isto daqui Para eles antes Ó Dou metade Para um lado Metade para o outro Agora este aqui Eu dava um outro De coraçãozinho também Mas Dá na mesma Ó Metade aqui Metade aqui Hum E agora faltou este Mas este aqui Não vai caber tudo Lógico Este aqui sobra Para a próxima vez Se a gente põe O que dá Show de bola Agora que a gente Põe um prendedor E guarda Já tem até um Aqui esperando Guarda pra lá Aqui ó Já vou pôr mais um Que eu acho que eu coloquei Muitas rações cruzadas Da outra vez Então dá pra pôr Mais um desse aqui Só que agora A gente vai ter que mexer Joga no lixo Joga no lixo Joga no lixo Meu lixo já está indo para o espaço Já não cabe mais nada É Tá Agora a gente põe aqui Deixa eu chacoalhar este Deixar um pronto Deixar um paú junto Vamos ver Vamos ver Olha lá Show de bola A gente põe aqui para usar Tampa Já era Aqui já era Guarda as coisas Vamos guardar a nossa tesoura E agora De resto está pronto Deixa eu ver Estes pintinhos aqui Tudo certo Que beleza também Vamos plantar a nossa rosa do deserto Vamos mudar de lugar Gente Deixa eu falar para vocês Você que quer uma criadeira top Para cuidar dos seus pintinhos Pode ver que os meus estão todos Bonitinhos Todos bem cuidados Eita que susto Ô meu Deus do céu Olha aí Todos bem Todos quentinhos Todos Perfeitos Se você não quer ter que ter cuidado Se você não quer ter preocupação Entra lá Tem link na descrição Tá Mais Chocadeirasparaná.com.br Tem canal deles no YouTube Tem no Instagram Aí ó Chocadeira top Pra caramba Só vocês entrarem Tem link aqui embaixo Na descrição E Adquira sua Conheça o site deles Produto top 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 Vocês vão gostar demais Vocês viram né De 38 ovos Embora Um Não Desenvolveu O resto Todos Se desenvolveram Embora Não foram todos Que nasceram Mas nasceu 32 Nasceu muito pintinho Gente É muito boa Tanto a chocadeira Quanto a criadeira Olha os bonecos aí Comendo Foram comer Agora a gente vai lá fora Que vai cuidar Lá da Da rosa do deserto Que fazia tempo Que eu tinha que fazer isso Né Bora lá Então vamos lá Estamos aqui Vamos pegar nosso vasinho Opa Vamos pegar Nosso vaso novo Terrinha nova Hum Não vou precisar Furar isso aqui Tem que voltar lá dentro Então peguei aqui Uma haste de ferro E meu maçarico Vamos fazer uns furos Nesses vasos aqui Porque vaso Não pode ficar sem furo A planta precisa Que a água saia Senão se a água Ficar dentro do vaso E Tiver muito quente A sua planta vai o que? Vai cozinhar As raízes E ela vai morrer E Se a água Ficar lá E tiver frio E a água Não for embora Sua planta pode morrer De sede Principalmente Essa aqui Que não gosta De água Uma coisa Que eu preciso Fazer nela Também É Podar ela Eu nunca Podei A minha rosa do deserto Tadinha Eu preciso Podar ela Não sei Se eu vou fazer Isso hoje Mas quem sabe Até depois do almoço Eu decido Preciso dar banho No pirata ainda Preciso lavar a lavanderia Não sei se vou lavar hoje Mas acredito que vou Preciso lavar também O bebeiro das calopsitas Então não sei Eu não sei Acho que eu vou tentar Fazer tudo hoje Não sei se vai dar tempo Espero que dê Pronto Furamos Deixa ali Ferrinho esfriar Vou colocar um pouco De terra já Porque Ela vai ficar Mais ou menos aqui Então Vamos colocar Um tantão De terra lá Vamos ver Se já deu É É É mais ou menos isso Agora era bom A gente Não sei como Vou fazer certinho Acho que assim Vai dar Eu precisava Rasgar esse vaso Quebrou Boa Melhor ainda Melhor ainda Porque Não quero estragar A raiz da rosa Pronto Oi Via Papai Tá aqui fora Vem cá Venha Venha Será que ela já sai? Sai Nossa senhora Tadinha Olha isso aqui Tava com a raiz Já toda Agora você vai ter Um vaso top Filha Agora você vai ter Um vaso top Tá Derruba a terra Pra fora Agora você vai ter É moleque Agora sim Deixa eu tirar a sujeira Aqui Deixa eu deixar aí mesmo Vamos ver Vamos ver Agora sim Agora sim Agora ela tem um vaso Um vaso bom pra ela Vou pôr um pouco de água pra ela E agora E agora E agora Esse resto de terra A gente faz o que? A gente põe pra alguém Não sei pra quem Mas põe pra alguém Decisão Decisão O bom seria pôr aqui Que tá meio baixo de terra Só que Eu vou acabar cobrindo elas Aqui também Mas vou por ali Pronto Agora vai dar um jeito Pronto Assim não fica ruim pra ninguém Ah você veio é Vamos lá Vou pegar um pouco de água Olha Peguei um pouco de água Não muito Só um pouco Pra essa terra Assentar O vaso assentar bem Vou tirar essas folhas secas Agora que você desenvolva Agora Filho Agora é pra você ir bem E agora Bora almoçar E agora Olha Que bom foi bonitinho Aqui o povo não respeitou Olha lá Vai passar no vermelho Eita Não Não vai Vai parar na fase Pedestre Tem dois Um Agora sim Bom Cheguei em casa Do almoço Madame Pinto Tá aí Eu vou Dar banho Nos cachorros Eu não dei ração Pra eles ainda Eu vou pegar Na verdade E depois Eu vou deixar ali fora E vou dar banho Neles Assim que eu der banho Neles Eu dou a ração Aí eles comem E ficam sossegados Então Pera aí Deixa eu pegar a ração Aqui Aí ó Peguei a ração deles Vamos Ai não caia Ai Jesus Calma aí Pera aí Deixa eu ir lá fora Cadê os potes Cadê um Crião Da pantera Ó O pirata Tá aqui em cima Deixa eu Deixei separado Ai Então vamos lá O pirata Da pantera E Do leão Agora Deixa eu ver como é que tá Não vou dar pra eles Beleza Tem sol Nossa bonequinha Tá só no sol Vamos deixar ela com opção Mas É como eu falei Hoje tá bem frio Então é bom Olha lá Ela já vai ir pro solzinho Ela quer sol Tá vendo Então Pronto Deixa mais um sol Pirata Chum Eu mudei de ideia Viu gente Eu não vou lavar lavanderia hoje Acho que eu falei né Vou dar banho nos cachorros E vou Lavar lá Vamos lá dentro Ó o leão Tá até manchado Dá pra vocês verem né Não sei se é terra Se é xixi Mas eu vou dar banho neles Vamos lá por dentro agora Pra gente abrir a porta Eu vou dar banho primeiro No pirata Depois nos dois Né É Então bora lá dentro Vamos lá Vou chamar o pirata Ah não Primeiro não vou chamar ele não Vou fazer o seguinte Eu vou pegar as toalhas Ó o leãozão Vou pegar as toalhas De cada um Que eles deitam a noite Pra que Pra que Vamos lá Duas Três Pra enxugar eles Que por mais que esteja frio Eu não posso deixar ele ficar Muito molhado né Então vamos bater um pouco aqui Eita Pra sair o pó Vamos levar ela pra dentro E aí a gente vai dar banho neles E aí a gente enxuga cada um com a sua toalha Põe a toalha pra secar Até a noite a toalha tá seca Porque o sol tá Tá forte né Então Forte Vai morar muito pra dar banho neles Aí vai coisar Vamos pirata Vai pirata Entra pirata Entra pirata Entra Vocês dois não Leão pra trás Leão Pra trás Muito bem Ó os dois Vamos Perreiro Vamos pirata Vamos Vai 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 Não Vai 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 Achei que ele ia meijar aqui No negócio Pera aí agora Vamos fazer o seguinte A toalha do pirata é a verde Vamos pendurar ela aqui Vamos deixar as outras aqui mesmo Vou tirar minha roupa E vamos pra lá Vamos pra banho piratão Já fez xixi no meu banheiro Que delícia né Tem jeito né Essa água tá fria bicho Sai Pera aí Pera aí Vamos ter que desvirar Passar aqui o negócio Ah Ah como a mão é braba Meu Pra cá Não pode torcer ali Bicho Só que com o frio é meio difícil Pera aí gente Já morto Beleza Conseguimos né Fih Agora bora começar Jogar uma aguinha morna Nesse menino O agulpro tá carregando Então vamos fazendo assim mesmo Eu vou começar da banho nele gente E aí eu vou fazer aqueles cortes aqui Pra não ficar tamanho muito grande o vídeo Beleza Vou primeiro passar o sabonete normal Nossa a buchaminha tá feio Mas não é esse Por isso que eu vou usar aquele lá do chão Primeiro o sabonete normal Depois eu vou limpar o shampoozinho deles Então Pega já Ponto aí Tá moeado Já tomou banho de sabonete Já foi repassado né Fih Agora vai tomar banho com shampoo Até já Agora tem que esperar 10 minutos né Fih Pra ser o shampoozinho mesmo Já fica buzinha papai Já fica buzinha Fica buzinha Né Até já já de novo Vamos Vamos Não Vai Vem pra fora Vem pra fora Vai Vem pra terra Vem pra terra Vem pra terra Vem 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 de cara Vai entra 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 Vamos tomar banhão Né Eu gosto de água Eu gosto Vamos lá gente A Pantera Ela vai tomar banho Com outro shampoo Com esse aqui Que ele lá é especial Pro pirata né Por causa da pele dele Sem de branca Por ser antifúngico E tudo mais Então Bora molhar Essa pitinha E dar um banho nela Ai gente Eu fico quietinha Eu fico quietinha Vou molhar o peitão Hummm Cuidado com a orelha Cuidado com a orelha Hummm Moia a orelha O peita fica meio longe Ela já fica mais perto do chuveiro Cabejinha 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 Feitão Até já gente Olha aí gente Já ensaboando ela Dá nem pra perceber né Mas ó Se eu esfregar mais Aqui vai parando Vai coisando Mas se eu esfregar mais A espuma vai aparecendo Mas eu não ensabo ela assim Agora bora repassar né Fia Essa planteira é um banho Bem mais rápido Porque não precisa ficar esperando Dez minutos O sabão agindo e tal Igual do pirata Não Não é aqui que é pra vocês fazerem isso Tudo bem Vamos Vai lá Pra cá Vai Vai Vem leão Vem leão 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 Vem leão Leão Vem leão Vem leão Não Pantera Você não Só o leão Vem leão Vem leão Vem leão Vem leão Vem leão Leão Vem 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 pra dentro Entra aqui Entra aqui Isso Fica aí Fica aí Vem 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 Vamos tomar banho Vem Vem aqui Vem leão Vem leão Olha a moeda dela Vem Vamos Entra Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra Eu não sei o que é Vem leão Vem leão Vem leão Vem aqui Vem viva Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não 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 Leão Não Leão Vem leão Vem leão Vem leão Vem pra dentro Vem pra dentro Vem 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 pra dentro Vem pra dentro Vem 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 cá Vem cá Vem Vem aqui caraca que medo, eu vou te buscar então, espera ai que medo vovô, que medo nunca vim aqui dentro nunca vim aqui dentro vovô, então vou começar esse banho no medroso olha isso gente, o Léo molhado por preto das manchas dele aparece demais demais não vim, fica longe do meu um pouco para me filmar, se não eu não consigo, vou te chamar ai que gostei não então bora terminar o banho dele que já está acabando também, já molhei, falta só eu passar o shampoo porque ele estava com medo, eu estava ensinando para ele, quando eu quero tomar banho, que é a primeira vez dele aqui né Léo, só tomo banho lá fora uma vez, aqui não tomo não, então bora terminar de dar banho nele vamos liberar o moleque, vamos pegar o rodo e levar para lá, que eu estou achando que eu vou vem Léo, vem Léo, vem filho, vem Léo, vem Léo, vem Léo, sua mãe e seu pai não teve esse medo ai não vinha filho, vem amor, é só o tapete que está ai, você está com medo do tapete eu nunca vejo esse tapete vovô, vem Léo, vem Léo, vem aqui meu filho, vem Léo a mãe e o pai só esperando e o medroso ai, vem Léo, vem Léo, vou tirar o tapete vai Léo, vem Léo, vem com Léo vem Léo, 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 vem Venha! Venha! Vinha! Vinha, Camusão! Vem! Venha! Vem, Léo! Vem, Léo! Vem! 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 Vem, Medrujo! Vem, Caco Vovô! Vem! Vem! Vem, Léo! Vem, Léo! Vem! Vem! Vem, Léo! Ai, peraí, deixa eu pegar a GoPro